Olá eu sou Ettore e este é o seu canal de astronomia no dia 14 de outubro vai acontecer um evento astronômico muito legal aqui no Brasil será o grande eclipse solar anelar também chamado de anular que é quando a lua está mais distante da terra que te costume e nesse dia o disco lunar vai ser um pouco menor do que o disco solar então vai formar em volta da lua aquele famoso anel de fogo fiz uma postagem na aba comunidades e vocês participaram como será visto o eclipse do dia 14 de outubro aí na sua cidade vale lembrar que você não deverá olhar para o sol em nenhum momento durante o eclipse sem usar um filtro adequado para isso então vamos ao vídeo Vanderson Oliveira Redenção Pará o eclipse vai começar às 14 56 máximo do eclipse 16 e 29 o eclipse terminará às 17 48 2 horas 23 53 minutos de ocultação Leo Bass sertãozinho São Paulo o eclipse vai começar às 15 38 máximo do eclipse será às 16 e 48 e terminará às 17 e 51 2 horas 53 minutos de ocultação o Gerson Pires Curitiba Paraná o eclipse vai começar às 15 horas e 42 minutos o máximo do eclipse será 16 e 48 e E terminará às 17h47, 2h06min de ocultação. Tiago Fleck, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. O Eclipse vai começar às 15h50min, o máximo do Eclipse será às 16h47min e terminará às 17h40min, 1h50min de ocultação. Luca Abatuba, São Paulo. O Eclipse vai começar às 15h41min, o máximo do Eclipse será às 16h49min. E terminará às 17h49min, 2h08min de ocultação. Lira Digital, Piracuruca, Piauí. O Eclipse vai começar às 15h19min, o máximo do Eclipse será às 16h41min e terminará às 17h38min, 2h19min de ocultação. Ivan Nunes, Maceió, Alagoas. O Eclipse vai começar às 15h32min, o máximo do Eclipse será às 16h48min e terminará às 17h17min, 1h45min de ocultação. Lucas Aracaju, Sergipe, o Eclipse vai começar às 15h32min, o máximo do Eclipse será às 16h48min e terminará às 17h24min, 1h52min de ocultação. Matheus Franco, Macapá, Amapá, o Rimou. O Eclipse vai começar às 14h56min, o máximo do Eclipse será às 16h27min e terminará às 17h44min, 2h48min de ocultação. Francisca Maria, Teresina, Piauí, o Eclipse vai começar às 15h58min, o máximo do Eclipse será às 16h41min e terminará às 17h43min, 2h25min de ocultação. Giovandro Nobre, Fala, Amigão, Observatório, Uaru, Manaus, Amazonas, o Eclipse vai começar às 13h40min, o máximo do Eclipse será às 15h19min e terminará às 16h43min, 3h03min de ocultação. Davi Gamer, São Luís do Cururu, Cururu não. Davi Gamer, São Luís do Cururu, Ceará, o Eclipse vai começar às 15h22min, o máximo do Eclipse será às 16h42min e terminará às 17h28min, 2h06min de ocultação. Diego Forzaquem, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, o Eclipse vai começar às 15h34min, o máximo do Eclipse será às 16h49min e terminará às 17h48min, 2h14min de ocultação. Isa, Mundo Novo, Bahia, o Eclipse vai começar às 15h36min, o máximo do Eclipse será às 16h49min e terminará às 17h37min, 2h00min de ocultação. José Alves, Cabo Verde, África, o Eclipse vai começar às 17h24min e terminará às 18h19min, horário de Cabo Verde. É bom verificar que horas o Sol vai se pôr, pois acredito que o Sol vai se pôr em Cabo Verde antes de começar o Eclipse. Obrigado a todos que participaram do vídeo, não pude atender a todos, mas não se preocupe, se não falei a sua cidade, registre aí nos comentários deste vídeo, para eu selecionar e falar no próximo vídeo. Conto com você, fui! Oi! Oi! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL